From our archives, the Billy Graham Classic. Na Revista Times, no início deste ano, saiu uma entrevista com George Lucas. Ele disse, acho que existe um Deus. Eu não tenho certeza. Eu não sei com quem ele se parece, como ele é. Não tenho certeza sobre ele. Talvez seja assim que você se sinta esta noite. Eu quero falar sobre ele esta noite. Eu quero te falar sobre Deus. O primeiro livro, o primeiro versículo da Bíblia nos diz, no princípio, Deus. Agora, de onde veio Deus? Como ele pode aparecer de repente? E no princípio, havia Deus. Deus, não sei. Nem você. A Bíblia diz que ele é de eternidade e eternidade. Como pode ser? Não sei. Há um mistério nisso tudo. E ainda assim, pela fé, acreditamos que Deus não teve começo nem fim. Não posso nem provar a vocês a existência de Deus. Nem um cientista pode. Como sabemos que existe um Deus? Você não pode colocá-lo em um tubo de ensaio, fazer uma fórmula matemática e você saber como Albert Einstein fez sobre a relatividade. Você aceita pela fé. Ele é o criador de todo o universo. Quando Charles Lineberg pegou seu avião, o Espírito de Santa Luz, todas as estrelas que ele podia ver espalhadas por todo o céu, eram apenas parte da nossa Via Láctea, apenas nossa pequena galáxia. Mas essa galáxia é apenas uma pequena parte de um universo contendo bilhões de galáxias. E eles descobriram agora que existem galáxias além do que eles pensavam da última vez. Com bilhões e bilhões e bilhões de planetas, estrelas e sóis. E em janeiro passado, os astrônomos viram uma explosão de raios gama que veio de muito além da galáxia que se originou a nove bilhões de anos-luz de distância. Nove bilhões? Quanto tempo seria isso? Contaram os matemáticos. O ano-luz é cinco, bem, quase seis trilhões de milhas. Você sabe quanto é um trilhão? Eu não. Mas a Bíblia diz no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o salmista disse, quando contemplo os céus, obra das tuas mãos e vejo as estrelas que preparaste. A Bíblia diz no Salmos 33, Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Pense nisso. E então a Bíblia ensina nesta mesma passagem. O terceiro capítulo de João. Ou o próximo capítulo, acho que é o capítulo 4. Que Deus é espírito. Deus é um espírito. Ele não tem um corpo como você e eu. Ele não está localizado em apenas um lugar. Ele está em todo o mundo, em todo o universo, ao mesmo tempo. Ele não é limitado por um corpo, ele é espírito. Como você explica isso? Eu não sei. Mas a Bíblia diz algo sobre ele. A Bíblia diz, eu sou o Senhor e não mudo. Ele é imutável. Em todos esses séculos e trilhões de anos, ele nunca mudou nenhum pingo. Nele não há variação. Nem sobra de variação, diz a Bíblia. Deus não muda. A Bíblia também ensina que Deus é um Deus santo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todos os seus atributos. A Bíblia diz, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar a iniquidade. Deus é pureza absoluta. Lembro-me de quando eu era um menino na Carolina do Norte. Todos nós esperávamos o dia em que talvez teríamos um pouco de neve. E não havia muita neve nesse lugar onde eu morava. Mas chegou. E quando chegou, ficamos empolgados. Minha mãe lavou ali as roupas e estendeu. Quando a neve chegou. Ela colocou aquelas roupas, os lençóis, toalhas, camisas e outras coisas ali penduradas. Mas quando o sol saiu, estavam secos. E então ela disse, olhe para a neve. Você não acha que essas roupas estariam brancas? Mas olhe para a neve, os panos que estavam lavados, como nós pensávamos que eram muito brancos, mas não tinha comparação com aquela neve que caiu. E assim somos nós. E assim somos nós. Em comparação com Deus puro, nós somos sujos. Ele é absolutamente santo. Mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus de julgamento. A Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma única vez. Mas depois disso vem o juízo. Haverá um tempo de julgamento. E a Bíblia diz que Deus há de trazer a juízo toda a obra. Até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Você pode confessar seu pecado, mas deve pagar por suas consequências. Quando abusamos de um mundo em que nós vivemos, quando nós quebramos as leis morais e espirituais de Deus, nós pagamos o preço. A Bíblia diz que Deus designou um dia em que Ele irá julgar o mundo. Já existe um dia marcado no calendário divino em que Ele julgará o mundo inteiro. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz Deus é amor em 1 João capítulo 4, versículo 8. Em Jeremias diz, sim, eu te amei com amor eterno. Uma canção popular, alguns anos atrás, dizia, não posso viver em um mundo sem amor. Você não precisa, porque Deus te ama. Seja qual for a sua formação. Não importa quais sejam seus pecados, quais você possa ter cometido, quantos erros você possa ter cometido, seja qual for a sua origem étnica, seja qual for a sua formação educacional, Deus ama você. E é um amor eterno, é um amor sobrenatural. É algo que a gente não entende. Não é um amor eros, amor sexual. Não é o amor filho, um amor de amizade. É algo além. É algo sobrenatural, ágape, que só Deus tem, mas Ele pode dar a você, se você vier a seu filho Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo estava fazendo naquela cruz. Ele estava amando você e levando todos os seus pecados, todas as suas falhas sobre Ele na cruz. Agora, você já pensou por que Deus criou o homem? Muitas pessoas estão perguntando, quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Por que eu estou aqui para onde eu vou? Deus deu ao homem uma escolha. Deus o criou, colocou o homem nesse pequeno planeta. E Ele disse, Ele o colocou no que é chamado Jardim do Éden, no Iraque. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse que há uma árvore. Você pode ter todas as frutas do jardim, você pode comer o que quiser. Mas não coma daquela árvore. Deus estava testando o homem, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele pode fazer sua própria escolha. Ele não fez de você um robô, que ele aperta um botão e você faz o que ele quer e o que ele deseja. Ele dá liberdade de escolha. E no Jardim do Éden, Deus disse ao homem, desde o início, mas o que fez o homem? A mulher, o homem, o homem e a mulher comeram da árvore. Eles escolheram comer da árvore. Eles fizeram isso deliberadamente. Eles foram enganados pelo diabo, porque há um outro mistério nesse ponto, que percorre toda a Bíblia. E entra em nosso mundo hoje, o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, o mistério do diabo e dos demônios. E o diabo é muito real. Ele trabalha duro e pode enganar. Ele pode vir como um anjo de luz, como diz a Bíblia. Ele é muito enganador. E ele faz tudo para enganar você, vem aos seus pensamentos, em sua mente. Sabemos que tem algo errado nesse mundo. Lemos nossos jornais, assistimos na televisão. E é isso que está por trás dos problemas racial. Através de tudo o que está acontecendo, o pecado está por trás. E o pecado é a violação da lei moral de Deus. A quebra dos dez mandamentos. A quebra do sermão da montanha. Além disso, a pobreza. E hoje temos uma situação desesperadora no mundo, na minha opinião. Grande parte do mundo está ficando mais pobre. E parte do mundo está ficando cada vez mais rica. E um dia desses vai ter um embate. Como sempre tem. O homem tem uma doença terminal. Pois o mistério da iniquidade já opera. E a Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses 2,7, quantos dos dez mandamentos você já guardou? A Bíblia diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava do seu caminho. Queremos seguir o nosso caminho. Não do jeito de Deus, mas do nosso jeito. E isso é pecado. E assim, nossos problemas básicos não são sociais. Eles não são educativos. É pecado. A quebra da lei de Deus. O salário do pecado é a morte e a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o pecado o afasta de Deus. Você está separado de Deus. Você é espírito. Veja, você tem um corpo. Mas dentro do seu corpo há um espírito, uma alma. E quando você morre, o que acontece? Você esteve no leito de morte alguma vez? Você viu alguém passando para a eternidade? Você já se perguntou o que aconteceu? Bem, a pessoa real deixou o corpo. Esse corpo vai desmoronar, decair e voltar ao pó. Mas o verdadeiro você está indo vivo para sempre, porque o verdadeiro você deixa o corpo. E se você conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai direto para a presença de Deus e passa a eternidade com Ele. Agora, a morte, a morte tem três dimensões. Todos nós vamos morrer. Quando John Kennedy Jr. e sua esposa Carolina embarcaram naquele avião há algumas semanas, quando estavam indo ao seu destino, eles nunca sonharam que jamais voltariam para o seu lar. Como outros rapazes e moças da mesma idade, eles tinham grandes sonhos em suas vidas, suas carreiras, casamento. Dois jovens maravilhosos que eu já conheci. Duvido que tenham pensado que não viveriam para ver seus sonhos realizados. Então, há outra morte. Não apenas a morte natural, mas a morte espiritual. Seu espírito vive para sempre. Morre no sentido de estar alienado de Deus. Então, a Bíblia fala sobre a morte eterna. Algumas das palavras do Novo Testamento é descrevendo sobre a penalidade do pecado que é perdido, pericê, condenado, punição, tormento, inferno. Você diz, você acredita nisso? Sim, eu acredito. Eu creio que a Bíblia ensina a verdade. Eu creio que a Bíblia diz a verdade. Se Jesus disse que existe um inferno, existe um inferno. Eu não gosto de pensar nisso. Eu não gosto de falar sobre isso. Eu não gosto de pregar sobre isso. Mas Jesus pregou. Ele ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou seus pecados na cruz. Pois ele o fez pecado por nós. Pense em ser pecado. Isso é tudo que Jesus estava na cruz realizando. Ele estava ali sendo pecado por seus pecados, pelos meus. todas as coisas ruins que já fizemos, as mentiras que já contamos, as luxúrias que já pensamos. Tudo estava sobre ele naquela cruz. E esse verdadeiro sofrimento não era apenas algo material, físico, mas também espiritual. Foram os nossos pecados. Ele nunca conheceu um pecado sequer, mas de repente todos os pecados do mundo estavam sobre ele. A Bíblia diz o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, o qual levou ele mesmo os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. A Bíblia diz Cristo também padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu por você porque te ama. Ele morreu por você porque te ama. E da cruz Deus está dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu estou dando o meu filho por você. Ele está tomando o seu lugar. E então, três dias depois, algo glorioso aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você nunca vai morrer espiritualmente porque Jesus ressuscitou dos mortos e morreu na cruz. se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. Isso pode acontecer com você hoje aqui, essa noite. O que você deve fazer como resposta? Para saber que seus pecados estão perdoados, para saber que você vai para o céu, para ter a certeza absoluta de que seu coração está bem com Deus. Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. Bem, o que quer dizer arrepender-se? O primeiro sermão que Jesus pregou foi sobre o arrependimento em Mateus capítulo 4. Alguém disse que arrependimento é você desistir. Arrepende-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados. Diz o apóstolo Pedro, Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Ele ordena isso em Atos 17. Arrepender-se significa dar meia volta, dar direção errada. Você diz, bem, Billy, tentei parar muitas e muitas coisas que fazia. Sei que são erradas, mas simplesmente eu não consigo, sou um viciado. Mas você pode se libertar pelo poder do Espírito de Deus. A segunda coisa muito importante sobre o arrependimento é arrependimento significa mudar a sua mente, mudar seu caminho, mudar seus hábitos. E a segunda coisa é vir pela fé. Agora, a fé não é um salto irracional, cego no escuro. fé e compromisso. Quando minha esposa e eu nos casamos, não tínhamos os dedos cruzados para trás, o ministro não disse enquanto durar o amor. Ele disse até que a morte os separe. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Devemos nos comprometer. Achei que uma página no jornal colocou isso muito bem. Alguém escreveu ao pastor e disse, querido pregador, o que significa Deus te perdoe? O pastor escreveu de volta e disse, todos os seus arquivos foram excluídos. e isso é verdade. Todos os nossos arquivos são excluídos. E é exatamente isso que Deus faz. Você não precisa sair nesta noite preocupado com as coisas erradas que você fez porque tudo foi resolvido na cruz e você recebe isto pela fé. Fé significa compromisso. Quando eu subi neste palco nesta noite, a primeira coisa que eu fiz ao subir aqui foi me comprometer com este local. Eu nunca tinha estado aqui antes, mas pela fé eu acreditei nas pessoas que construíram este local. Você já entregou sua vida a Cristo desta maneira? Você tem certeza de que se morrer esta noite está pronto para se encontrar com Deus? Se você tem uma dúvida sequer sobre isso, certifique-se esta noite. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a maneira como nós pedimos para que as pessoas recebam a Cristo. Vou pedir para você vir aqui e entregar seu coração esta noite pela fé. Se comprometer, dar a sua vida para Ele. Você vem e isso muda a sua vida. E Jesus te dá uma paz que você nunca conheceu. vou pedir a você que se levante e venha e fique aqui na frente depois que todos vocês estiverem aqui. Vou dizer uma palavra para vocês. Faremos uma oração juntas. Haverá um conselheiro aqui para falar com vocês se quiserem falar com alguém e vou lhes dar a literatura para ajudá-lo em sua vida cristã. Você pode ser protestante católico. Você pode ser um líder em sua igreja. Você pode ser até um pastor de uma igreja. Não sei. Você pode ter sido uma boa pessoa durante toda a sua vida mas no fundo do seu coração. Você não tem certeza sobre seu relacionamento pessoal com Cristo e você quer resolver isso. Você se levanta agora e vem e fica aqui. Se você estiver com os amigos ou parentes eles vão esperar por você haverá apenas alguns momentos mas isso representa uma eternidade inteira para você. Você diz essa noite Senhor eu digo ao Senhor eu sinto muito por ter pecado eu me volto para ti pela fé eu recebo Jesus Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. Pessoal aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as dublagens das mensagens do reverendo Billy Graham você que chegou até o final desse vídeo dê um like para abençoar esse vídeo se inscreva no canal e considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração você pode fazer isso através da chave fix ou do número da conta que aparece na descrição fique com Deus que Deus se abençoe eu quero dizer a você que está assistindo pela televisão que você pode fazer o mesmo compromisso que essas pessoas estão fazendo esta noite aonde quer que você esteja em sua casa em um quarto de hotel em um bar em um restaurante você pode entregar a sua vida para Jesus Cristo e dizer Senhor perdoe os meus pecados a sua vida